E se é Sunset Overdrive, não é teu extraterrestre, me dá um espaço pra trabalhar. Você precisa chegar naquela garrafa. Rápido, não temos tempo a perder. Na verdade, a garrafa tá cheia de overcharge. Vamos chegar lá, é só bater nela algumas vezes pra aumentar a pressão. E agora? Pode ser que põe direto no prédio. Pode ser? Beleza, mano. Você chegou na garrafa? Boa. Agora, bate nela. Eu tô atacando com uma garrafa de antes. É isso que os heróis fazem. Quantas vezes eu vou ter que acertar essa coisa? Isso deve bastar. Agora, quando for lançada, pode ficar instável. Instável? Beleza, somos dois. Catchou-re-heal. O que é isso? O que é isso? O herói que viverá eternamente nessa cidade e em nossos corações para sempre. O herói que viverá eternamente nessa cidade e em nossos corações para sempre. Ou foi sua? Pisaram forte, gente. O Nilgaf vai engolir vocês vivos. Quer saber? Eu mereço um final melhor. Eu tive uma ideia. Aí, rebobina aí, cumpadi. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Aí, galera! Quem quer tomar um pote de leite e biscoito? Ah, vou mandar real. Essa coisa de montar a garrafa até o prédio foi tão maneiro quanto eu senti? Espera aí. Não me diz, não. Volcou gigante destruindo a cidade? Ah. Eu tenho que continuar me mexendo. Eu não quero acabar frito. A Fisco pede desculpas pela inconveniência da destruição iminente de Sunset City. Vocês serão modernizados. É por isso que eu não consegui achar uma arma dentro do prédio. O prédio era arma. Então vou ter que lutar com o prédio? Tem um dispositivo perto do topo do prédio, um tipo de núcleo de força. Um núcleo de força. Ô, Cristi, sempre núcleo de força. É o fim do mundo, galera. Suba pelos braços. Eles vão direto até o topo. Tentáculo? Precisava ter tentáculo? Você tem que chegar no topo até o cúmulo. Fique nas ondas flutuantes. O núcleo está na cabeça. Chegue ao topo. Rápido. Atira no núcleo. Por que você está escalando até o topo? Você acha que tem um núcleo de força ou algo assim lá em cima? Que nada. Já aprendemos essa lição, papéis? O que? Eu tenho núcleo de força? Como eu não sabia disso? Eu não sabia que era uma razão para você ter um núcleo de força. É para que alguém possa destruir a foda do núcleo de força. Vai até o robô rápido. Está matando as pessoas. Se tu não tenha chegado a isso, mas a culpa é sua. É só essa ali que todos os seus amigos vão morrer por sua causa. Em cima de você, cuidado com esses raios da morte. Raios da morte? Bom trabalho até aqui. Se está procurando outra maneira de subir até lá, tente alguns telhados próximos. Usa os telhados para atingir o topo do robô. Rápido! Em nome da Físico, me permita agradecer a todos por serem uns merdas. Agora morram! Eu tornei Físico, o desfridor de Muldus! Eu vou te dizer isso uma última vez. Vão se afoder! Ok, só mais uma. Vão se afoder! O que você pensa que está fazendo? Você não pode derrotar esse robô. Cuidado, ele está eletrificando os anéis. Você realmente... Ai! Isso toca carrega! Se eu descobrir que ele escondeu o número de força na minha cabeça, eu juro! Eu vou te cagar muito! E aí, cara, é o Floyd. Então, sabe esse robô gigante que está, tipo, colocando fogo na cidade? Está rodando mesmo? Porque eu tive uns pesadelos sobre o robô gigante quando eu estava na primeira série. Não sei se estou tendo uns flashbacks, sei lá. Alucinações por estresse, talvez. Cara, eu estou viajando. É verdade, Floyd. Se você parar de falar, eu vou... É verdade? Então para de falar e vai explodir esse bicho logo. Pô, isso não é aula de sociabilidade, tá legal? Não, a gente tinha aula de sociabilidade quando eu estava na terceira série. A professora fazia a gente sentar e ficar falando. Estou desligando agora. Vai tomar naquele lugar! Pode! Não tenho mais nenhuma surpresa na história depois disso. Você não quer que a trama acabe por aqui, quer? Se você me derrubar, eu me tornarei mais poderoso do que você pode imaginar. E sabe que o vídeo quando olha um espetecelo? Você está aí? Joaquim, você está bem? É. Eu só queria dizer, caso a gente morra, que você tem sido um ótimo amigo. Só um amigo? Talvez mais. Mas falamos disso se a gente sobreviver. Tá. E, é... O mesmo para você, Joaquim. É bom saber que tinha gente como você nesse mundo. Ah, mas que amor. Dá pra calar a boca! Eu estou tentando matar um robô gigante aqui. Aquele dirigível era um... Faça seu favor e morra! Não quero te dar esperanças. Então, não farei. Vou te matar! Fiz um choramento de jamais usar feitiçaria de comunicação. Mas fala sério. Tem uma porra de um robô gigante destruindo nossa cidade. Vai logo e mata ele! Existência é inútil. Então, só acerte. Quer uma briga? Então tá, vamos brigar! Eu não importo o que você faça. Ainda vou matar todos os seus amigos. Se você deixar aquele... Ei, parece que você pode usar os filhos elevados do trem pra chegar até lá em cima. Isso é incrível que foi! Sai fora, cuzão! E aí? E aí? Falei pra você não mexer comigo! Falei pra você! É assim que se termina um jogo! Falei pra você! Falei pra você! Falei pra você! Falei pra você! Falei pra você!